Em relação à falta de carteiras, nós temos conhecimento disso e temos um programa de distribuição de carteiras escolares que começamos no mês de agosto, mas sabe, o problema eleitoral frenou um pouco a distribuição, a tempada dessas carteiras e Viana é um dos municípios que está a receber já muitas carteiras e acho que até eu convido a comunicação a ir acompanhar essa distribuição de carteiras que nós estamos a fazer. Infelizmente tivemos esse acidente por precipitação, lá está a questão do diálogo e da comunicação, foi uma precipitação porque era possível, através da própria direção da escola, terem conversado e sabido qual é o programa de distribuição de carteiras. Entretanto, aqui há dois fatores que precisamos também apelar à comunidade escolar. As escolas às vezes são vandalizadas pela própria comunidade, as carteiras são destruídas pela própria comunidade, também não é novidade para ninguém que muitas vezes essas carteiras saem da escola e vão para a casa das comunidades próximas, portanto, quer dizer, é um trabalho que é preciso fazermos em conjunto, a escola, a família e a comunidade circunverzinha. Certamente que esta atitude do professor não foi ingênua e temos que ter também consciência disso. Agora, o que é que terá acontecido? As autoridades sei que já o libertaram, mas a escola deve ter alguma coisa a dizer porque, em primeiro lugar, ele desrespeitou a própria direção da escola. Este professor instrumentalizou as crianças, fez com que as crianças se deslocassem da sua escola, colocando-se numa das vias mais movimentadas do nosso município, que é a Nacional 230, pondo em risco a segurança destas mesmas crianças com o pretexto de reclamar pela falta de carteiras nas escolas. As nossas escolas, a nível do município e não só, têm todos os problemas de escola, de carteiras nas salas de aulas. E este professor pegou nas crianças e foi para esta suposta manifestação. E não cumpriu aquilo que são os requisitos legais para o direito à manifestação e reunião. Daí ter sido detido, estar nesse momento colocado em liberdade e sob pele pesa um processo disciplinar que será devidamente instaurado e até se concluir esse processo. Em relação aos tiros para o ar, eu acho que a polícia é muito responsável, que não iria direcionar tiros para as crianças. Mas a produção do som dos disparos produz sempre efeitos. E tudo isso em sede da polícia. E o porta-voz da polícia também já deu nota de que vai abrir um inquérito para ver quais são as consequências e as razões que levaram a que se procedesse aos disparos. Mas, felizmente, todas as crianças foram levadas de segurança para a sua escola e depois para a sua casa. Mas foi uma situação não muito boa do ponto de vista da segurança das crianças.